Deixa essa porra aí! A gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa porra, eu fiz um vídeo já, derramou! Ei, deixa derramar! Aperta aí, tia! Deixa derramar, cadê? Cuja pra fora o vínculo! Deixa a porra, tá correndo aí, cadê? Vai, vim, vem te ajudar! Deixa derramar! Deixa! Gasolina baixou! Não, não vai dar nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lavar o pneu, lavar o pneu! Eita miséria! Deixa derramar! Deixa derramar! Deixa derramar! Vai molhar o carro, porra! Ah! Ah!